Defensoria Entrevista Conflitos familiares não precisam esperar a pandemia passar para serem solucionados. Entre 29 de abril e 30 de junho deste ano, a Câmara de Mediação Familiar da Defensoria Pública realizou 125 sessões de mediação no formato online. No período, a Câmara ainda registrou aumento de 76,9% no número de acordos em relação ao mesmo período do ano passado. O Defensoria Entrevista dessa semana conversou com a coordenadora da Câmara, a defensora pública Patrícia Pitam Panhoussá Fan, que explicou como o formato de mediação online tem funcionado durante a pandemia. Depois de dois meses atuando de maneira remota, Quais foram as principais vantagens e desafios que a mediação online trouxe? Posso destacar algumas vantagens da mediação online. Entre elas, a possibilidade de as pessoas estarem em suas residências, recebendo então o atendimento da defensoria, evitando o deslocamento. Uma outra vantagem é também a possibilidade de ajustes de uma forma mais rápida. As pessoas percebem que, pelo uso dessas ferramentas digitais, é mais importante que eles foquem naquilo que realmente é importante para que seja tratado naquele momento da mediação. Com relação às desvantagens, eu percebo que a conexão da internet tem sido um dos fatores, mas ainda assim, isso não tem sido nenhum problema para o desempenho satisfatório deste trabalho. O que as famílias têm achado desse modelo de mediação online? As famílias que nós atendemos têm gostado muito desse nosso trabalho por meio da mediação online. Eles nos relatam que estão extremamente satisfeitos pelo fato de eles não precisarem se deslocar e também pela possibilidade de eles rapidamente poderem solucionar as suas questões. O aumento no número de acordos em relação ao mesmo período do ano passado pode ter alguma relação com o fato de a mediação ser online? Ainda estamos observando esse comportamento pelo número de acordos vindos, mas é possível sim acreditar isso a essa nova modalidade, em que há mais objetividade e também se percebe uma disponibilidade maior, seja por eles estarem nesse movimento de organização ou reorganização da família, seja por eles poderem estar no conforto do seu ambiente. Então, é possível sim fazer uma comparação com o ano anterior e vincular isso ao trabalho da mediação online. A senhora acredita que este é um modelo que permanecerá mesmo com a retomada das sessões presenciais? Acredito que com o retorno das atividades presenciais, não poderíamos deixar de lado o atendimento por esta modalidade da mediação online, uma vez que o relato é de que nós nem poderíamos fazer essa entrega deste trabalho quando um dos nossos assistidos não residisse em Porto Alegre. E temos feitos inúmeras mediações que um dos assistidos mora em Porto Alegre e outro mora no interior, ou também os dois já não estão mais residindo na capital, mas fazem acesso ao nosso serviço. Então, é bem importante que a gente possa ter esse planejamento para permanecermos sim com essa atividade online que amplia a possibilidade de nós trabalharmos essa cultura da paz. Para todas as pessoas, as famílias que queiram resolver essa situação através da mediação, podem entrar em contato conosco por meio do Alô Defensoria pelo número 32250777 ou também pelo nosso e-mail, que é mediacalonline.defensoria.rs.def.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto